Olá, olá! 14 de outubro de 2019, as principais notícias desta segunda-feira você confere a partir de agora. 2019 deve encerrar com aumento no número de casos de feminicídios no Maranhão. Em Imperatriz, Ministério Público determina prazo para construção de residência inclusiva. Em Caxias, Corpo de Bombeiros realiza operação em prédios antigos, ocupados por repartições públicas e estabelecimentos comerciais. Em Bagueirinhas vai ser lançada a edição da maior feira de Agricultura Familiar e Tecnologia. E vamos mostrar ainda a movimentação no fim de semana na Feira do Livro de São Luís e na tradicional festa da Jussara, no Maracanã. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Estamos de volta aqui no Bom Dia, Maranhão, na TV Difusora. Obrigado, Eduardo Eureceira, que esteve aqui competentemente ao longo de 30 dias, não é? Tocando o barco aqui no Bom Dia, Maranhão, com toda a nossa equipe. O desejo de toda a nossa equipe, claro, é que você tenha uma semana abençoada, que tudo dê certo pra você, pra sua família, você que nos assiste aí no interior do estado, acompanha, acompanha a programação da TV Difusora em todo o Maranhão. Como eu sempre digo, é uma audiência do tamanho do nosso estado e olha que o Maranhão não é pequeno não, hein? Obrigado a você que nos acompanha aí nessa manhã, vamos juntos aqui, fazer juntos esse programa que traz informação pra você, muita informação nessa segunda-feira pra começar bem a semana, na velocidade que você precisa pra começar bem o dia. A informação está aqui na TV Difusora. A gente começa hoje o dia mostrando o trânsito, gente, nessa manhã aqui na capital. Vamos começar com a Carlos Cunha, aqui no Jaracatim, uma das principais avenidas aqui da cidade. Vem comigo então que a gente vai mostrar pra você. As imagens são em tempo real, monitoramento feito pela Prefeitura de São Luís, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Olha só como é que está a Carlos Cunha nesse momento. Movimentação intensa, você já observa aquela mudança que houve, né? A gente tem aqui praticamente três pistas agora descendo, na verdade são três acessos aqui, mas duas pistas que vão afunilando do lado esquerdo do seu vídeo, você observa. Depois daquela mudança, quando um semáforo foi deslocado, ele funcionava aí nesse ponto e foi deslocado pra um outro ponto ali, mais próximo, inclusive, aqui à Agência do Banco do Brasil, pedido, inclusive, da própria comunidade que foi atendido. Trânsito tranquilo nesse momento, nesse ponto da cidade. Vamos mostrar mais um ponto? Prestação de serviços aqui na TV Difusora pra você, no Bando de Amaranhão. O segundo ponto que a gente mostra pra você é esse, olha. Estamos aí no bairro do Bequimão, nesse instante, mostrando pra você uma das principais avenidas da nossa cidade. Trânsito tranquilo, quem vem descendo, olha, no sentido Angelim, que vem no sentido centro, deu aquela paradinha, porque você sabe aí, é um semáforo nesta avenida, mas nós estamos com trânsito tranquilo nesse momento, nesse ponto da cidade. Não há registro, inclusive, de acidente. Essa câmera tá colocada ali no antigo, chamado Roque Santeiro, né? Um antigo Roque Santeiro, mas o trânsito vai fluindo normalmente. Vamos agora pra descida das Cajazeiras. Vamos agora pra um outro ponto da cidade. Descida das Cajazeiras. Vamos ver como é que tá por lá? Olha aí, aí o acesso das pessoas ao centro da capital maranhense, tranquilo, também o trânsito nesse instante. Não há registro de acidente nesse ponto da cidade. Registro é feito agora com imagem ao vivo, você tem aí, mas não temos informação sobre acidente nesse instante, nesse ponto. Que bom, né? Segunda-feira vai começando tranquila nesses pontos da cidade. Tem mais um? Vou mostrar pra você. Agora vamos pra Avenida Beira Mar, no bairro do São Francisco. Olha só que imagem bonita, hein, gente? Maré tá cheia, duas pistas liberadas no sentido centro, ou uma pista no sentido contrário, mas o trânsito vai fluindo novamente. Normalmente, é grande o volume aí, você vê, na imagem dos automóveis nesse instante se deslocando, né? Os veículos que se deslocam nesse momento, em especial pra esta parte do centro histórico aqui da capital maranhense. Bela imagem, bonita imagem, essas imagens que são da Central de Monitoramento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, da SMTT. Mais uma prestação de serviços pra você que acompanha o nosso bom dia em todo o estado do Maranhão. Que bom estar de volta, gente, aqui com você, pra levar o melhor da informação na TV Difusora. Nosso papel e nossa função é obrigação da TV Difusora, do meio de comunicação, bem informar. Estamos aqui pra isso, agradecendo a sua audiência, em especial, do interior do estado. E a gente mostrou o trânsito, mas o bom dia dessa segunda-feira começa com uma boa notícia pra nos inspirar aí nesse início de semana. A semana tá só começando, não é? Voluntários participaram nesse fim de semana de um projeto que surgiu no ano passado e que vem dando novas cores à área Itaquibacanga. O melhor de tudo, gente, é que os beneficiados não são apenas os moradores da comunidade, mas também, claro, aqueles que decidiram investir parte do seu tempo pra fazer o bem. O projeto surgiu em dezembro do ano passado. De lá pra cá, o Cores da Vila só vem crescendo. São várias pessoas envolvidas, artistas e profissionais de várias áreas. A ideia surgiu da arquiteta Amanda Travassos. Ano passado, eu e o Romildo, numa conversa, a gente decidiu fazer isso. A gente já tava querendo já fazer há algum tempo. Levamos uma semana em torno pra executar e tivemos colaboração de muitas pessoas. O projeto Cores da Vila teve o apoio do grafiteiro Romildo Rocha. Morador da Vila Embratel, ele sabe da importância desta ação na comunidade em que vive. A gente costuma dizer que a ferramenta que mais aproxima, hoje em dia, que mais abraça, a periferia mais abraça, é o grafite, é a arte, né? A arte de rua também. E a ideia é que a gente consiga ser referência a esse pedaço da área e daqui a pouco a Vila Embratel por inteira ser tomada. A ação conta com a participação de dezenas de artistas, mas também com o trabalho de moradores da comunidade, que ajudam na pintura das casas. Para Isanete, as fachadas pintadas trazem vida para o bairro. Traz vida, alegria, as crianças adoram. São figuras de vários tipos. O importante é soltar a imaginação. Fábio está desde o início do projeto. Para o paraense, mais do que tornar o bairro mais belo e colorido, é uma forma de transformação social. O Coros da Vila vem trazendo essa ponte de chegar até a comunidade, dialogar com as crianças, dialogar com as pessoas, para ter essa possibilidade de mostrar para o guri que ele tem que estudar, que ele tem que sair da rua e tem que correr atrás de um objetivo maior. Já para a Raílde é a primeira vez. E é só satisfação em estar podendo ajudar neste importante projeto social. É muito gratificante estar nesse evento, porque esse evento engloba também a parte da solidariedade das pessoas. A gente ajuda a comunidade a fazer uma festa para a criança e fica tudo muito lindo, sabe? Sem casas já foram pintadas. A ideia é que o Coros da Vila possa colorir futuramente toda a Vila Embratel. Ano passado foi bem menor, né? Esse ano a gente não esperava que chegasse a esse nível que está, mas a comunidade abraçou muito o projeto. A gente já está trabalhando faz dois meses em cima dele, né? Paramos tudo para focar exclusivamente no Coros da Vila. Que bonito, hein? Parabéns com certeza. Bela iniciativa, muito legal o resultado que você viu aí nas imagens, né? E por falar em fazer o bem, eu quero mandar aqui um abraço aos caravaneiros do bem, que nesse final de semana tomaram conta e invadiram, no bom sentido, claro, o município de Viana, no Encontro Fraterno Alta de Souza, dessa vez no município de Viana, levando a mensagem do Cristo, empunhando aí a bandeira da caridade. Parabéns ao pessoal aí, Sr. Figueiredo, e todo o pessoal em Viana que nos acompanha. Um abraço ao pessoal de Viana, em especial a nossa equipe aí, ao pessoal que trabalha na TV Maracu em Viana, ao Benito Júnior, à Tânia também, ao Riba Souza, toda a equipe João de Deus também trabalha aí na... tem um programa aos sábados na rádio. Pessoal aí da TV e Rádio Maracu em Viana, recebendo o nosso abraço, é grande audiência em toda aquela região, na Baixada Maranhense, hein? Olha, gente, Imperatriz deve implantar em até 90 dias uma residência inclusiva. A recomendação é do Ministério Público do Maranhão. O estabelecimento deve acolher pessoas com deficiência em situação de dependência e vulnerabilidade social. Tramitam atualmente no Ministério Público em Imperatriz cerca de oito processos de pessoas com deficiência física que são cuidadas por parentes e estariam sofrendo maus tratos, que de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é crime. Por isso, e demais solicitações, o Ministério Público do Maranhão expediu ao município de Imperatriz uma recomendação no início deste mês para que seja implantada uma residência inclusiva para deficientes físicos. A residência inclusiva é fundamental no município de Imperatriz para atender as pessoas com deficiência que não possuem autonomia ou então possuem um grau muito pequeno de autonomia, ou seja, aquelas pessoas com deficiência que precisam de auxílios. O documento prevê o prazo de 90 dias para que o município disponibilize a residência que deve ser adaptada com estrutura física adequada e localizada em área residencial. Além disso, o estabelecimento deve conter uma equipe especializada para atendimento personalizado e qualificado. Esse promotor destaca que caso não haja cumprimento da recomendação, o Ministério Público abrirá um processo judicial contra o município. O que não pode é permanecer como está, porque permanecer como está é inconcebível. Nós temos alguns casos, pelo menos uns oito casos, tramitando na promotoria atualmente, onde a pessoa com deficiência está no seio de uma família e essa família é suspeita de estar praticando crimes diversos contra essa pessoa com deficiência. Lembrando que a proposta de implantação de residências inclusivas se respalda em compromissos assumidos pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008 e do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Olha, o Batalhão de Bombeiros Militar realiza este mês uma operação para verificar as condições de segurança de prédios antigos em Caxias, que abrigam órgãos públicos, que funcionam como... e esses locais são ocupados como órgãos públicos e também como ponto comercial que acontece lá em Caxias, essa fiscalização do Corpo de Bombeiros. Vamos ver. Construída em 1889, a fábrica Manufatura União Caxiense, atual Centro de Cultura, faz parte do patrimônio histórico material de Caxias. Assim como a Casa da Justiça, antigo Fórum Desembargador Almada Lima e este hotel. A estrutura ainda é mantida à tradicionalidade. A antiga fábrica de tecidos, por exemplo, fundada em 1889, lá trabalharam mais de 350 funcionários, exportamos tecido até para a Europa durante a Segunda Guerra Mundial. E a arquitetura do prédio é fenomenal, ela desperta grandes interesses pelos visitantes que aqui chegam. Inclusive, muitas pessoas ficam surpresas em encontrar um prédio em Caxias Maranhão com aquela arquitetura, com aquela imponência. Aí, falando do antigo Fórum da Cidade, lá já funcionou escolas, escolas públicas da cidade e escolas também do Estado. O antigo hotel da cidade, um hotel pioneiro. Caxias sempre foi uma cidade hospitaleira, uma cidade com patrimônio material realmente imbatível no Maranhão. Como medida de segurança, o 5º Batalhão de Bombeiros Militares de Caxias deflagrou a Operação Partenon, que tem como objetivo vistoriar os prédios históricos construídos há mais de 80 anos, com ocupação ou visita de público. No momento da vistoria, caso seja constatado um risco eminente, elas serão interditadas conforme o artigo 26 da nossa lei, que estabelece que, em caso de risco eminente, a edificação será interditada de imediato. A legislação de segurança predial possui um pouco mais que duas décadas e construções anteriores a esse período que devem se ajustar às regras de segurança no sentido de evitar acidentes, além do que estabelece a lei sobre incêndio e pânico. E caso não ofereça risco eminente, mas não tenha instalado os preventivos do corpo de bombeiro, aí será expedida a notificação e estabelecido um prazo para que a pessoa se regularize perante o corpo de bombeiros. Confira agora o nosso giro de notícias. O corpo do idoso José Serqueira Cruz, de 75 anos, foi encontrado sábado em área de Matagal, na Vila Nestor, em Pasto Lumiar. Os familiares buscavam informações desde o dia 2 de outubro, quando o idoso saiu de casa para trabalhar como vigilante. José Serqueira sofria de mal de Alzheimer. As equipes da Polícia Civil e Militar foram acionadas para o local. A causa da morte será investigada. Segundo a ONG Criança Segura, o deslocamento de automotores é a principal causa de ocorrências fatais entre crianças até 14 anos. Até setembro deste ano, 9.865 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos foram indenizados em função de ocorrências durante o tráfego de veículos em todo o país, ou seja, uma média de 36 vítimas por dia. No Maranhão, foram 588 indenizações para menores este ano até setembro. O Ministério da Educação informou que todas as 10 milhões de provas que serão utilizadas no Enem 2019 já foram impressas e que metade dos cadernos já está a caminho dos destinos. Serão mais de 10 mil locais de prova em mais de 1.700 municípios. O Exame Nacional do Ensino Médio será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. A edição do Enem de 2019 teve mais de 5 milhões de inscritos. No próximo bloco, infelizmente, 2019 deve encerrar com aumento no número de casos de feminicídios no Maranhão. E mais vai ser lançada amanhã em Balsas, mais uma edição da Agritec, a Feira de Agricultura Familiar sobre o assunto. Eu converso aqui no estúdio recebendo o secretário de Agricultura Familiar que vai falar sobre os desafios, inclusive, da pasta. Nós voltamos já já com o Bom Dia Maranhão. São 7 horas e 14 minutos. Bom dia, volta em instantes. São 7 horas e mais 17 minutos. De volta ao Bom Dia Maranhão, vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Vem comigo para conferir como é que está o trânsito nessa manhã, novamente aqui na Capital, sexta-feira. Daniel de Latucci com a Avenida, Avenida Daniel de Latucci, nesse momento. Vamos ver como é que está com a Holandeses, olha. Esse é o ponto que a gente mostra para você. Veículos que estão vindo no sentido ali, pessoal, que vem do Arassagir, vem do Olho d'Água, se dirigindo aí para outros pontos da cidade. Você vê que o volume é maior do trânsito nessa via, nesse sentido, mas o trânsito vai fluindo tranquilamente na Daniel de Latucci, rolandês, e aquela rotatória, a câmera está posicionada exatamente lá. Segundo ponto, mais um, na verdade, já é o sexto ponto da cidade que a gente mostra em tempo real no programa de hoje, hein? Mais quatro pontos, quatro no primeiro bloco, agora mais quatro Guajajaras, olha só. O pessoal está atravessando aqui, né? Pela Avenida Guajajaras, tem uma família aqui, mas o trânsito nos dois sentidos é tranquilo, é claro que nesse horário, né? Vai passando o tempo, os minutos, e aí nesse horário o trânsito vai ficando mais carregado, as pessoas se deslocando para a escola, para o trabalho, enfim. Mas não há também registro de acidente nesse ponto da cidade. Ao vivo, mais uma prestação de serviço, rotatória do São Francisco, imagens em tempo real, só aqui no Bom Dia para você. Olha aí, rotatória do São Francisco, como é que está? Pessoal, acertadamente, corretamente, esperando para atravessar aonde? Na faixa de pedestre, parabéns você que está aparecendo nessas imagens aí para todo o Maranhão na TV Difusora, mas o trânsito é tranquilo na rotatória do São Francisco, nesse momento, nesse instante. Quarto e último ponto que a gente mostra para você nesse bloco é a rotatória ali do Calhau, vamos ver? Próximo ao quartel da Polícia Militar, aí está a rotatória do Calhau nesse instante, com trânsito tranquilo nesse instante. O quartel fica à esquerda aí do seu vídeo, aquele veículo que está se deslocando está vindo ali exatamente da área da Península, enfim, ali também da Praia de São Marcos, e a rotatória nesse instante também com trânsito tranquilo nesta segunda-feira. Detalhe que hoje muitas escolas não vão funcionar, né? Aliás, parabéns aos professores, né? Professores, dia do professor aí, pessoal antecipando nessa segunda-feira já várias escolas, sem funcionar, talvez por isso até o trânsito mais tranquilo, você viu aí em vários pontos aqui da nossa capital. Mais uma vez, parabéns a todos os professores que levam à frente aí com muita luta, disposição, e vários são os desafios, ainda mais nos dias de hoje, né? Os desafios do professor. Parabéns a todos os mestres aí, os nossos professores de todo o estado do Maranhão. Agora vamos falar de segurança. 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 Quem está comigo é o Silvão Alves. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão, foi preso agora pela manhã uma pessoa suspeita de envolvimento num caso que ganhou repercussão internacional, no caso a morte da freira Doratstein. Foi preso aqui no Maranhão, em qual município e quando aconteceu essa prisão, Silvão? Olha, a prisão foi feita pelo pessoal do GSA, Grupo de Serviço Avançado do 27º BPM, lá de Rosário. Estão confirmando a prisão dela agora. A acusada é a Luana de Cássia Castro Silva. Ela é foragida, tem três mandatos de prisão em aberto, onde a Cailândia e dois da Justiça do Pará. De acordo com os policiais, havia informações de que ela estava aqui no interior do Maranhão e a polícia vinha fazendo campanas e ela era uma pessoa que ficava mudando sempre nos povoados, aqui da região do Muninho, ela ficava sempre mudando de endereço. E a prisão dela foi efetuada no povoado Itamirim, que é no município de Rosário. Ela estava em companhia de um homem identificado agora pela polícia como Carlos Magno. Ele foi preso também, não tenho mandado contra ele, mas ele foi preso porque ele reagiu à prisão tentando impedir a prisão da Luana, a Luana de Cássia Castro Silva. Que estaria envolvido no caso da morte da irmã Dorothy, que foi um caso, como você já frisou, um caso de repercussão internacional. Claro que as atenções hoje devem estar voltadas por causa dessa prisão. Ela há muito tempo era procurada, foi por vários, aqui tem vários locais por onde a polícia tinha rastreado e como já disse, tinha dificuldade porque ela não ficava, mudava sempre de endereço e agora acabou sendo confirmada a prisão dela aqui no interior do Maranhão. A irmã Dorothy tinha uma liderança, como todos sabem, em especial das comunidades da região amazônica. Defensora da Pará, defensora inclusive. Combatia, evidentemente, os matamentos. Esse é um tema que está bem hoje em destaque, olha lá, essa daí a Luana. Na pauta da ordem mundial. Esse assunto vai ganhar repercussão internacional, claro, também porque a prisão de alguém envolvido um crime que ganhou toda essa repercussão. A gente vai voltar a falar sobre o assunto, acompanhe no MA10 mais informações também ao longo dos nossos telejornais do dia de hoje. A prisão aconteceu agora pela manhã, né, Silvão? Essa prisão, a prisão estava monitorando uma festa que estava acontecendo, inclusive, nesse povoado e os policiais acharam, esperaram o melhor momento justamente para que fosse feito. A prisão para que não houvesse, inclusive, tumulto, que era numa festa e muita gente consumindo bebida alcoólica. Então, houve essa reação, quando já as pessoas estavam se dispersando, houve já essa reação só do Carlos Magno, que estava em companhia da Luana e que também está sendo conduzido agora para a Delegacia Regional de Rosário. Silvão, vamos mudar de assunto, falar sobre o final de semana, que infelizmente tivemos mais aí uma tragédia aí nos rios. Enfim, é preciso as pessoas terem muito cuidado, em especial com as crianças, né, Silvão? Nesse período do ano também a gente tem que ter um cuidado maior, seja na praia, no rio, enfim. Tivemos, infelizmente, mais um caso de uma criança que morreu afogada. É, nós tivemos casos de crianças, são duas crianças que se afogaram. Na verdade, eram três, uma foi resgatada ainda, né? E veja só, uma dessas crianças, a família sequer tinha conhecimento de que essa criança tinha ido ao rio, foi dado pelos amiguinhos, né? Aí foi junto, quando aconteceu a tragédia, a família foi tomar conhecimento. E aqui na região do Munim, lá em Presidente Juscelino, houve uma excursão daqui da capital, que é muito comum as pessoas irem para lá, é nos finais de semana, por causa dos rios, né? E um pintor, que é daqui da comunidade do Pirapora, foi nessa excursão e lá dizem as pessoas que estavam acompanhando que ele tentou, aquele negócio de desafio, atravessa e tal, ele tentou atravessar o rio e não conseguiu. Quando ele tentou voltar e não teve mais forças, e acabou sendo arrastado pela correnteza. Ou seja, o alerta fica para as crianças, mas também para os adultos, né? Para evitar essa situação lamentável. Isso, que não conhece, né? A gente não conhece o rio, não sabe. E aí não é bom se aventurar nessas situações assim. Silvão, obrigado. A gente se encontra amanhã. E às seis da manhã, a informação está aqui na Difusora, no... Bandeira 2. Exatamente. Bom, Silvão, um abraço. Leandro Alberto, bom retorno para você. Obrigado, Silvão. Nosso Silvão Alves que apresenta todos os dias, gente. Seis da manhã, o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Olha, os números que assustam, hein? Em 2019, teve que fechar com um aumento no número de casos de feminicídios no Estado. Até agora, 43 mulheres foram vítimas desse tipo de crime absurdo. Quem tem mais detalhes para nós é Eduardo Ericeira, que está com a gente ao vivo aqui. Eduardo, já parabenizei no começo do programa, mas mais uma vez, parabéns por comandar o barco aqui junto com toda a equipe do Bom Dia Maranhão. Ótima semana para você, Eduardo. Olha, Adalberto, muito obrigado. Boa semana para você também. Bom retorno, na verdade, das férias. Seja muito bem-vindo, Adalberto Melo, ao comando aí do Bom Dia Maranhão. Prazer ter substituído, prazer ter comandado aí do estúdio. Agora a gente retorna aqui com as informações ao vivo dentro do Bom Dia Maranhão. Lamentavelmente, Adalberto trazendo essa informação muito triste. Como você já disse, Adalberto, são 43 casos de feminicídio registrados neste ano de 2019 em todo o estado do Maranhão, 43 mulheres que foram assassinadas e o crime foi enquadrado aí como sendo de feminicídio, crime de feminicídio aqui no estado do Maranhão. Número bem próximo do que foi registrado em todo o ano passado, em todo o ano de 2018, quando foram registrados, segundo a polícia, 45 casos de feminicídio. E se em 2018 faltam dois casos para se igualar a este ano de 2019, acontecendo mais dois casos, se iguala a todo o número registrado do ano passado. Ainda falta aí cerca de dois meses e meio pra encerrar o ano. A gente torce, claro, ficará torcida pra que não se chegue a esse número, que esses números não cresçam, que esses casos de feminicídio não se repitam aqui na capital São Luís, na região metropolitana e, claro, no interior do estado. Os últimos casos aconteceram em menos de 24 horas, Adalberto. A gente chama a atenção também porque foram casos que foram registrados em um curto espaço de tempo. De quinta pra sexta-feira foram pelo menos dois casos de feminicídio que foram registrados aqui na capital São Luís, também no interior do estado, e um outro caso que está sendo investigado. Aqui na capital São Luís, no final da manhã de sexta-feira, pro início da tarde de sexta-feira, uma mulher foi assassinada dentro de um apartamento no bairro Oteiro da Cruz, aqui na capital maranhense, pelo namorado. A jovem tinha apenas 33 anos de idade, a vítima apenas 33 anos de idade, uma mulher muito nova, ela recebeu um telefonema, foi até o apartamento e acabou sendo assassinada pelo namorado, que é irmão de um policial militar. Logo após o crime, ele comunicou o assassinato para o irmão, que é policial militar, e ele entrou em contato com a PM, que foi até o local. Segundo as informações, ele continua foragido, sendo procurado. Ele é o principal suspeito de ter cometido esse crime, até porque ligou para o irmão policial militar, ele ainda continua sendo procurado pela polícia. Está foragido, infelizmente, crime de feminicídio que aconteceu no bairro Oteiro da Cruz, aqui na capital São Luís. Um outro caso de feminicídio aconteceu no município de Duque Bacelar. A polícia também tem confirmação que foi um ex-companheiro da vítima, que acabou assassinando a vítima. Também uma pessoa jovem, segundo informações repassadas pela polícia. Nesse caso, o criminoso já foi preso pela polícia. Eles tiveram um relacionamento, estavam separados, segundo informações da polícia, há cerca de três anos, e ele não aceitava o fim do relacionamento e acabou cometendo esse crime. Um outro caso aconteceu no município de Trisdela do Vale. Está sendo investigado pela polícia. A mulher era usuária de drogas. Então, por isso que a polícia ainda está investigando se tem relacionamento com o tráfico de drogas. Se tem relação, melhor dizendo, com o tráfico de drogas, ou se seria um crime de feminicídio, esse caso de Trisdela do Vale ainda está sendo investigado pela polícia. O fato é que em menos de 24 horas, de quinta para sexta-feira, três mulheres foram assassinadas no Maranhão. Pelo menos dois casos já confirmados como sendo de feminicídio, 43 ao todo neste ano de 2019, que é um número bastante elevado. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouco, Eduardo volta ao vivo com a gente aqui no Bom Dia Maranhão, trazendo mais detalhes e informações para você que nos acompanha em todo o estado, tá bom? Gente, está chegando a hora, hein? Cerca de 260 mil candidatos vão realizar aqui no Maranhão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Um dos desafios para aprovação, é claro, é conseguir uma boa nota na redação. Pedro vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio pela segunda vez este ano. Até se saiu bem com a nota da redação na edição passada. Mas mantém alguns cuidados. Eu acho que a redação implica em treinamento. Eu acho que é uma questão muito mais técnica. E as pessoas e os estudantes acabam tendo muito medo justamente por não dominarem essa técnica que está envolvida em torno da redação. E segundo os professores, o caminho é esse mesmo. Chegar a tão sonhada nota mil não é tarefa tão simples. É preciso estar atento a vários elementos, além de escrever corretamente, é claro. Nesse momento em que faltam poucas semanas para que a prova aconteça, é necessário que ele lapide o texto dele. Ele já deve ter treinado, lido sobre vários temas, escrito, reescrito textos. E agora é o momento de ele identificar de fato o que precisa ser lapidado, as arestas que têm de ser aparadas para ele poder chegar com um texto muito bom. O professor lembra ainda que existem sim algumas situações que precisam ser evitadas. Vírgulas em excesso. A gente tem aluno que por ter trauma com relação a não utilização da vírgula, acaba pecando pelo oposto. Ele virgula muito. Às vezes até gramaticalmente de forma correta. Mas os corretores hoje têm uma resistência não só à falta de vírgulas, como ao excesso dessas pausas ao longo do texto. No Maranhão, 267.711 candidatos vão prestar o exame. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, responsável pela aplicação das provas, divulgou uma cartilha com orientações e regras para a redação deste ano. Eles estão exigindo um detalhamento melhor, porque o aluno do Enem tem que ser capaz de apresentar problemas sobre a temática e também de apresentar soluções. Então, este ano, eles exigiram que esses alunos fossem mais específicos, mais detalhistas quanto ao que eles pensaram de solução, por exemplo. Renata vai enfrentar a temida tarefa pela terceira vez. Espera contar também com a experiência para garantir um bom resultado. A área de redação do Enem é uma das únicas áreas que tu pode garantir o teu mil. E com o mil tu pode aumentar muito, muito, muito a nota. E acaba que a redação, naquelas áreas que se tu não tem uma base boa, qualquer coisa pode zerar a tua redação. Para você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, daqui a pouquinho o Eduardo Hericeira ao vivo tem informações importantes. Tem aulão gratuito aí para o Enem. Já, já, os detalhes com o nosso Eduardo Hericeira. Olha, acontece amanhã em Bagueirinhas o lançamento da Agritec, a Feira de Agricultura Familiar e Agrotecnologia do Maranhão, dos territórios Munim, Lençóis e Delta. Aqui no estúdio eu falo mais sobre o assunto com o secretário de Estado de Agricultura Familiar, que está conosco aqui nesta manhã. Secretário, obrigado pela sua presença aqui no estúdio do Ponte Amaranhão. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço, Alberto. Secretário, bom, são vários desafios nesta área. Em Bagueirinhas, o que foi escolhida desta vez para sediar a Agritec? A Agritec acontece na sua 19ª versão e escolhendo Bagueirinha justamente, primeiro porque a Bagueirinha é uma cidade com um número muito grande de agricultores, talvez seja um município com maiores números de assentamentos. E também, pelo fato, que a Barreirinha compou hoje o cenário muito focado na gastronomia, no turismo rural, que está acontecendo cada vez mais a cada dia. Então, justamente, a valorização da agricultura familiar dentro desse contexto, envolvendo, inclusive, aí pega a questão cultural, a questão gastronômica, a questão do próprio turismo, da valorização do rural. Então, essa é uma pegada que a gente entende que favorece muito a revitalização e a valorização do homem do campo. São vários aspectos, né? Eu estava observando aqui que, para além da própria questão da troca de experiências, de tecnologias simples, inclusive, a comercialização de produtos, né? A exposição, por exemplo, de animais. Quer dizer, essa variedade também acaba atraindo muita gente para essas... Sim, nós, nesse todo esse período, das 18 que já aconteceram, você tem uma ideia, só o processo de capacitação movimentou algo quase como 30 mil trabalhadores rurais tendo contato com novas tecnologias, porque, justamente, em parceria com a universidade, com as Embrapas, que agregam a pesquisa e também a difusão de tecnologia. Então, é fundamental entender a concepção da Agritec, que não é somente uma feira de comercialização, você tem quase 30 mil pessoas já envolvidas no processo, assim como também o processo de comercialização, ele vem em segundo momento, né? E o mais importante nesse cenário, além da troca de conhecimento, também é o fomento ao crédito, ao microcrédito para a agricultura familiar, que nós chegamos aí quase com 28 milhões de reais que foram liberados de uma forma, tanto por instituições financeiras, como pelos programas oficiais do governo federal, como também pelo programa, como o programa da compra da agricultura familiar, como o PROCAF. Então, são a junção de ações que envolve os trabalhadores rurais, as unidades de pesquisas, a agência de pesquisa e extensão rural, que é a GERP, o próprio TERMA e a própria SAF, numa conjunção de esforços para a gente proporcionar o desenvolvimento do Estado de uma forma sustentável. Secretário Júlio César, há uma preocupação com a questão, evidentemente, do financiamento rural, mas principalmente com a capacitação. É possível fazer um balanço desses anos e acreditar que, de fato, na prática, as pessoas estão sendo capacitadas, os números revelam isso, e a procura, inclusive, do agricultor por esta capacitação? Ando Alberto, nos municípios por onde passou a Agritec, a gente vê o resultado quando pessoas que participaram da Agritec até começam a desenvolver o seu próprio negócio, a sua horta, melhorar a sua criação de animais, melhorar o processo, por exemplo, da própria restaurante, pequenos restaurantes que foram capacitados na Agritec e têm condições de, com conhecimento aliado com as linhas de crédito, mesmo num cenário de profunda dificuldade, a gente vê o resultado disso. Então, esse é o grande objetivo. O objetivo não é só a motivação, o momento de festa, mas sim o legado que a Agritec está deixando. Então, essa é a nossa... A gente, como toda a nossa equipe, dos três órgãos, aqui a SAV, TERMA e a GERP, juntamente com os outros parceiros, como o SENAR, EMBRAPA, SEBRAE, os outros órgãos governamentais, tendo em vista que a Agritec não é uma feira só da agricultura, da Secretaria da Agricultura Familiar, é uma conjunção de esforço. Então, a gente percebe claramente que a capacitação é o grande foco, talvez um dos grandes focos, no processo de qualificação e de aprimoramento da agricultura familiar. O que o senhor diria que hoje é o principal desafio dessa área aqui no Estado? Olha, o principal desafio é lutar contra a diversidade desimposta pela crise financeira. Você tem todo o órgão, o governo do Estado, mesmo com todo o esforço do governo Flavidino, nós sofremos as consequências da crise financeira. Infelizmente, nós não temos também, na outra ponta, o apoio devido do governo federal, que para a agricultura familiar praticamente estagnou, então acabou com a maior parte dos programas. Então, com isso, nós lutamos aqui, junto com os municípios, com os trabalhadores rurais, na contramão de todo esse processo, com políticas anticíclicas, que é justamente o fomento da agricultura familiar. Então, romper esse momento de crise, onde as linhas de financiamento estão constrangidas, onde o número de pessoas, de técnicos, também tivemos que reduzir, é o principal desafio. E nós entendemos que precisamos continuar avançando, como já avançamos muito no governo Flavidino, tanto o número de títulos de terra, como o próprio projetos financiados, a presença da Agerp nos municípios. Então, o grande desafio é romper, é superar esse momento. Nós temos a Agerp, a própria Universidade Estadual do Maranhão, com cursos nessa área, capacitação, treinamento, professores já com mestrado, doutorado nessa área. Esse conhecimento da academia está chegando lá na ponta também, para o agricultor? Sim. Nós, uma das nossas ações é buscar aproximar a academia, justamente, do seu público-alvo, com os cursos das ciências agrárias. E a Agritec permite isso também. Nós temos vários professores da Universidade participando das ações conosco. Nós temos, inclusive, o Laboratório de Extensão Rural, que é um parceiro nosso, coordenado pelo professor Itaã e sua equipe, é um parceiro nosso nessas ações de levar o conhecimento, principalmente com essa linha forte, que é da agroecologia, que é uma linha inerente à agricultura familiar, em contraposição com o grande uso e até abuso dos agrotóxicos no agronegócio. Então, nós precisamos, e estamos fazendo isso no Maranhão, ainda não como gostaríamos, mas a tendência é avançar cada vez mais, dessas ações que possam ajudar a gente a fazer com que o foco do agricultor seja voltado para uma agricultura sustentável, com base agroecológica. Secretário Júlio César Mendonça, obrigado pela entrevista aqui no Banjo do Maranhão. Nós agradecemos e convidamos todos para o lançamento amanhã da Agritec em Barreirinha e com certeza será uma grande feira, dia 6 a 8 de novembro, na região dos lençóis. Confirmando só o local lá em Barreirinhas? Amanhã o lançamento será no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E contamos com a presença dos sindicatos de toda a região, dos agricultores, universidades, IFMAS, todas as instituições, para lá fazer um grande lançamento nessa Agritec que eu tenho, todos nós temos uma esperança que vai ser uma grande, uma grande Agritec. Obrigado, secretário. Nós agradecemos. No próximo bloco, veja como foi o fim de semana na capital com a Feira do Livro e na zona rural, claro, a Festa da Jussara. E mais, o Ministério Público pede fiscalização de gastos de autoridades em viagem para a canonização de Irmã Dulce. Assunto para John Coutrin depois do intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Os amigos que nos acompanham em Barreirinhas, nas pousadas, nessa manhã, pessoal, sintonizado lá, acompanhando a programação da TV Difusora aí nos Lençóis Maranhenses. Bom passeio para aqueles que nos visitam, um ótimo dia para aqueles que trabalham também aí nas pousadas em Barreirinhas, tá bom? São 7 horas e mais, 41 minutos você ligado no Bom Dia. Vamos falar agora de política? Sempre bem informado, ao meu lado, o John Coutrin. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Tudo certinho, né? Tudo certinho. Tudo azul. Tudo azul. Vamos em frente. Vamos falar então sobre, no primeiro tópico dessa nossa pauta, limpar a pauta do dia. Isso, vamos lá. Vamos falar de que forma que o Maranhão será beneficiado com a tal da sessão onerosa. Pessoal, inclusive a gente já falou sobre o assunto aqui no Bom Dia, a gente já deu informação sobre os valores e, por sinal, aqui no Maranhão o valor era maior projetado. Depois houve uma diminuição, mas como é que vai ser isso? O valor era maior porque, segundo os deputados e senadores, porque no Senado a bancária do Nordeste era maior. Os senadores do Nordeste, em maior quantidade, então, claro, eles beneficiaram os estados do Nordeste. Quando foi para a Câmara, já é o maior número de deputados do Sul e Sudeste. Então, para a Vimeco Equidade, aí eles fizeram um acordo, Adalberto, tendo em vista o fundo de participação dos estados e ainda a Lei Candi, que é a desoneração das exportações, os critérios da Lei Candi. Em relação ao Maranhão, o que acontece? O Maranhão será beneficiado, no total, no montante, de um bilhão de reais, ou seja, um dinheiro que vai ajudar muito. É o estado e os municípios. Chega em boa hora. Claro, exatamente. Em relação ao estado, quanto o estado receberá? Receberá algo em torno de 560 milhões, só o estado do Maranhão. Os municípios, 440 milhões de reais. Aí você pergunta aos nossos telespectadores, quando será esse leilão da sessão onerosa, do excedente da sessão onerosa, que é o petróleo, né? Novas bacias serão exploradas. Será no dia 6 de novembro e, a partir daí, os governos estaduais e municipais esperam que, até o final do ano, esse dinheiro venha do aberto para o estado e município. Para que será esse dinheiro? Há uma regra também. No caso dos estados, pagar a questão da dívida previdenciária, pagar a previdência, né? Investir também. Nos municípios, para obras. Realização e execução de obras. Então, tem finalidade também o dinheiro e ele deve ser aplicado corretamente. Então, será uma sobrevida, tanto para o governo, quanto para os municípios do governo aí. Nós sabemos que a maior conta do aberto de pagamento é previdenciária e também de servidores. Verdade, John. Vamos mudar de assunto agora, porque o Ministério Público pediu a fiscalização de gastos de autoridades em uma viagem para a canonização da Irmã Dulce. Com certeza, se Viva estivesse, a Irmã Dulce não aprovaria, de forma alguma, gastos exagerados em qualquer situação, né? Viveu para amparar, em especial, os pobres, a caridade como marca da sua vida. E agora o Ministério Público está meio desconfiado? Está desconfiado. O Lucas Rocha, que é o sobreprocurador-geral do Tribunal de Contas da União, pediu essa apuração. Pediu que haja transparência nesses gastos. Porque ele disse o seguinte, ele não concorda muito, viu, Adalberto? Porque ele disse que o Estado é laico. O Estado é laico no sentido não de prejudicar nenhum tipo de religião, mas também de não beneficiar a religião ao B. E aí foi utilizado recurso público. Recurso público, os deputados bem que poderiam pagar do seu próprio bolso, né? Mas recurso público aí, nós temos aí a comitiva liderada pelo general Hamilton Mourão, a esposa. O ex-senador José Sarney, importante frisar, o ex-senador José Sarney pagou do próprio bolso. Ele está na foto aí, mas é importante deixar bem claro. Os outros não, Rodrigo Maia, alguns deputados e senadores também, aí acabaram pagando. Ele quer então, o subprocurador quer que haja uma transparência, que se mostre, né, como foi gasto esses recursos. E ele quer que a partir de agora, né, não haja recurso utilizado da União, recurso público para o financiamento, né, dessas viagens. Portanto, aí, age corretamente, né, o subprocurador, porque é um gasto a mais na nossa conta. Eu acho que não custava nada o deputado e senadores aí tirar do próprio bolso, tirar do próprio dinheiro para pagar essa viagem. Que Irmã Dulce nos proteja, né, dos políticos que muitas vezes não fazem bom uso do cargo e, em especial, quando tem acesso ao dinheiro público, né. Exatamente. Até fala, né, que a Irmã Dulce sempre é grata, nós temos que ter certeza daquilo que está correto. Ela dizia isso. Bem lembrado, John. É. Bom dia para você, boa semana, viu. Até amanhã, Adalberto. É o nosso John Coutrin que participa com a gente, nosso colunista de política aqui do Bom Dia Maranhão, hein. Olha, nós vamos agora falar sobre a Feira do Livro, gente. Que bom que está acontecendo, muita gente frequentando a Feira do Livro. E ver se foi o primeiro fim de semana da Feira do Livro, que se estende até essa semana. E a gente vai falar agora com o Eduardo Eresteira, que está lá no local da feira, ao vivo para nós. Eduardo. Que pena. A gente está com probleminha de áudio com o Eduardo, você já percebeu, né. Mas a gente daqui a pouquinho vai trazer mais informações. Vamos ver como é que foi a feira do... Dá para ver como é que foi a feira? Ou a gente vai para a previsão do tempo? Vamos para o tempo? Vamos para o tempo, então. Vamos saber como é que está o tempo aqui em São Luís nessa segunda-feira. Como é que começa a semana, não só em São Luís, mas no interior do Estado também. Vem comigo porque hoje, em São Luís, nós temos hoje mínimo de 26 e a máxima de 32 graus. São Luís com céu parcialmente nublado, ausência de chuva nesta segunda-feira. Em Imperatriz, hoje tem céu claro parcialmente nublado, ausência de chuva. Mínima de 27, máxima de 35 graus, segundo o Laboratório de Meteorologia da UEMO, no Geo Núcleo Geo Ambiental. Lá em Caxias, céu claro parcialmente nublado, ausência de chuva também, gente. Mínima de 25, a máxima 38 graus. Olha as mínimas, 26, 27, 25. Tempo aí, bastante, temperatura bastante elevada, né. Vamos para mais três cidades agora? Bacabal, um abraço, amigos que nos acompanham aí na TV Difusora em Bacabal. Céu parcialmente nublado, sem probabilidade de chuva hoje, hein. Mínima de 26, máxima de 38 graus. É grande a audiência da TV Difusora também. Balsas, os amigos de Balsas aí, uma ótima semana, hein. Céu claro, parcialmente nublado, ausência de chuva. Mínima de 23, máxima 37 graus. E Barra do Corda, como é que vai estar hoje, hein. Céu parcialmente nublado, ausência de chuva. Mínima de 27, máxima de 38 graus em Barra do Corda. Vamos voltar com o Eduardo Erecer, agora sim, trazendo mais informações sobre a Feira do Livro, gente. Ele está lá no local da Feira do Livro, que é o Multicenter. Eduardo. Pois é, Adalberto. Eu falava que a gente esteve aqui no final de semana, uma visitação muito grande, dezenas de pessoas, centenas de pessoas que já passaram nesse primeiro final de semana aqui na Feira do Livro. Um espaço, um ambiente para pessoas de todas as faixas etárias aí, crianças, jovens, adultos. Mais de 600 atividades, uma programação bem vasta está sendo realizada aqui na Feira do Livro, no Multicenter Sebrae. E eu estive, acompanhei a movimentação nesse final de semana. Vamos acompanhar como foi. A Feira do Livro reúne no mesmo espaço várias atividades. O foco é a leitura. São dezenas de estandes em uma viagem pelos livros. Mas tem a dança... O teatro. Música. Exposição de fotos. A De Manoeli faz referência a mulheres negras. Embora a gente tenha um foco na leitura, é uma grande oportunidade para a gente mostrar outros projetos e mostrar como os artistas de São Luís, como as pessoas estão trabalhando nessa questão também. Além das atividades no salão, onde as pessoas podem fazer um passeio e se deliciar com a leitura de livros de todos os tipos, nas salas acontecem o café literário e debates importantes sobre temas relevantes da atualidade. Aqui, por exemplo, foi relacionado ao papel da mulher na sociedade. O espaço da juventude, ele é um espaço importante para a gente fazer algumas discussões com relação a questão do feminismo, a questão do empoderamento, a questão dos lugares de fala e principalmente de como a gente vai conseguir avançar nas conquistas coletivas no intuito de apoderar-se do conhecimento. A Feira do Livro é para todos os públicos. Um ótimo programa para a família. Um evento inclusivo. Todas as atividades contam com a participação de intérpretes. Todos os locais, todos os auditórios vão ter intérpretes de livros para a comunidade surda. Então é super importante, porque a gente tem que chamar esse povo para estar assistindo. Então, hoje em dia, com a lei da livros, que foi oficializada a 10.346 do dia 10 de abril de 2002, então a língua brasileira tem que ter acesso e o surdo está presente em todos os locais da sociedade. A garotada é uma atração à parte. O que não falta é programação para as crianças. O espetáculo do circo também foi levado para a Feira do Livro. Os pequenos demonstraram criatividade e desenvoltura com as brincadeiras. Ou seja, fazer palhaçada, mímica, essas coisas assim. Pois é, Adalberto, tem novidade. Seguindo aqui com a programação da Feira do Livro, amanhã tem um grande aulão acontecendo aqui na Feira do Livro. É um aulão aí que é destinado para pessoas aí, candidatos, os estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, que já está se aproximando, acontece no próximo mês, em novembro. E essas atividades vão acontecer também aqui na Feira do Livro, uma oportunidade dentro da programação vasta, como eu havia dito. Vai ter aula aí a partir das 8h30 da manhã, desta terça-feira, portanto, amanhã, até o meio-dia, no período matutino, e vespertino, à tarde, das 14h até as 18h. E aí várias aulas em várias matérias serão dadas aqui na Feira do Livro. Vai ter aula de Biologia também, vai ter aula de Redação, importante, né? A Redação também. Vai ter aula de Geografia, Química, Física, Português, Matemática. Enfim, as várias matérias aí que são cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio, também vai ter esse aulão amanhã, como eu disse, das 8h30 da manhã ao meio-dia, e das 14h até as 18h, esses aulões que são muito importantes dentro do processo de preparação para os candidatos, para os estudantes que vão fazer o Enem. Inclusive, eu recebi aí no estúdio do Bom Dia Maranhão, enquanto comandei, o secretário estadual de Educação, Felipe Camarão, que falava dessa importância, desses aulões que já acontecem aí, principalmente para os alunos do terceiro ano do Ensino Médio, que vão enfrentar o Enem e as pessoas também que vão concorrer ao Enem, não só os estudantes, mas também outros candidatos, vão poder vir até aqui à Feira do Livro amanhã, passar o dia todo, se for o caso, para poder assistir essas aulas, os professores conhecidos, professores aí renomados, que vão prestar as aulas nessas matérias para os candidatos aí que vão enfrentar o Exame Nacional do Ensino Médio, já no próximo mês, em novembro. Programação imperdível. E a pessoa também pode poder acompanhar, visitar aqui o espaço da leitura, dança, música, como vocês puderam acompanhar aí, debates sobre temas importantes, e também vão poder acompanhar, claro, esse aulão do Enem aqui na Feira do Livro. A gente volta com você, Adalberto, desejando mais uma vez um bom retorno a você das férias e também uma ótima semana a todos. Obrigado, Eduardo. Tudo de bom para você também. Então, o nosso Eduardo, ele será ao vivo aqui no Bom Dia. Olha, segue até o dia 3 de novembro, a tradicional festa da Jussara, na comunidade de Maracanã, na zona rural de São Luís. No período, devem ser consumidos, presta atenção, cerca de 15 mil litros dessa fruta maravilhosa que também é a cara do Maranhão, né, gente? Cada um, claro, apreciando aí o produto do seu jeito. Do pé, a Jussara é lavada e logo depois colocada nesta máquina. E em poucos minutos, já pode ser servida. Processo que Dona Maria de Jesus conhece bem há 50 anos. Ela é uma das fundadoras da festa, que é uma das mais tradicionais no Maranhão. Quando começou, a gente amassava na mão, amassava no pilão. E era mais difícil, não sabe? Aí a gente tinha, eu aqui mesmo, eu tinha umas seis a oito amassadeiras amassando na mão. Aí depois foi que surgiu as máquinas, então as máquinas nos ajudaram muito. Porque é mais depressa. Duas pessoas fazem o serviço que seis faziam. E tem muita gente mantendo a tradição. Eu venho desde quando era moleque, desde quando havia trem ainda aí. E eu já vim aqui, quando era trem eu vim. E eu sempre venho, às vezes a gente vem. Uma vez por ano, quando tem um festejo, a gente vem aqui. E cada um aprecia do seu jeito. Há quem prefira a Jussara só com açúcar e farinha. Para mim é só a Jussara, né? Ela tinha que estar um pouquinho gelada, que eu não gosto dela muito natural. Com açúcar e farinha. É assim que eu costumo comer. Do mesmo jeito, tradicional. Geralmente compro, né? Para comer em casa, mas é a primeira vez que eu estou vindo aqui e estou gostando. Mas há quem goste também de misturar os sabores. O camarão, por exemplo, para muitos, é sempre uma boa pedida. Com camarão, com camarão. Tradição, né? Tradição. Segundo a Associação dos Amigos do Parque da Jussara, em cada edição do festejo, são consumidos 15 mil litros e gerados cerca de 300 empregos. Ao todo, são mais de 50 barracas. É um trabalho árduo para a gente, né? É um trabalho difícil, mas que a gente está buscando manter. E justamente fazendo essa parceria com os nossos clientes, né? Conscientizando as pessoas do valor que a Jussara tem. O valor que a Jussara representa para o estado do Maranhão. O valor que a Jussara representa para a comunidade do Maracanã e para a zona rural. Uma tradição mantida em família, que conta ainda com atrações, até o dia 3 de novembro. Muito legal, parabéns à organização da festa da Jussara. Olha, o Museu da Imagem e do Som prestou, neste fim de semana, justa homenagem à memória do compositor e sambista maranhense Cristóvão Alô Brasil. Eduardo Ariceira esteve por lá. O documentário resgata parte das entrevistas realizadas para o projeto Memória de Velhos em 1992, do Centro de Cultura Popular Domingos Vera Filho. O trabalho faz parte do processo de arqueologia visual do Museu de Imagem e do Som, que pretende incentivar a produção de realizadores maranhenses. Cristóvão Colombo da Silva, conhecido como Cristóvão Alô Brasil, foi compositor e sambista. Integrou em 1986 o projeto Pixiguinha e no mesmo ano gravou o disco Velhos Moleques. Em 1999, gravou o CD Alô Brasil, com a participação de vários intérpretes maranhenses. O músico integrou o bloco Fuzileiros da Fusarca, a escola de samba Turma do Quinto e grupos tradicionais da cultura popular maranhense. Na época foram entrevistados todos esses ícones da cultura popular, de diversos segmentos. Então Cristóvão representa um símbolo muito grande para o nosso samba maranhense. A programação foi organizada pelo Museu da Imagem e do Som, que contou com a exibição do documentário sobre Cristóvão Alô Brasil. A sessão foi uma homenagem ao sambista, que completaria 97 anos no último sábado, se estivesse vivo. Foi grande a movimentação de pessoas no Forte Santo Antônio, importante cartão postal de São Luís, reformado há dois anos. Para a diretora do museu, tão importante quanto a visitação ao espaço, é levar ao público eventos que possam mostrar a história e cultura maranhense. O MIS, o Museu da Imagem e do Som do Maranhão, ele tende só a cada vez mais trabalhar com as comunidades, participando sempre de exibições nos bairros, participando ativamente, tentando participar ativamente o máximo possível de projetos na área de cinema, na área de fotografia, rádio, TV e música, que é o cerne principal do nosso trabalho. E no dia municipal do samba, claro, não poderia faltar esse ritmo, essa batucada tão gostosa, tão amada pelo povo brasileiro. A participação do bloco carnavalesco Golpe do Baú abrilhantou a festa. Animou o público presente com muito samba. O bloco foi fundado no Carnaval de 2009, na Praça da Saudade, no bairro da Madri Deus. Há dez anos, arrasta multidões em seus cortejos carnavalescos, pelo bairro ao som das melhores marchinhas e sambas maranhenses. Dessa vez, o palco da festa foi a área da Península, em São Luís. A gente tinha esse documentário já, né, que era da Casa de Cultura do Mico Vieira Filho. Então, foi um material que foi editado e casou com o samba, né, que justamente, assim, já é tão importante pra gente, que faz parte também da nossa história, da nossa cultura, pra que a população conhecesse também as personalidades do nosso estado. E assim, entendesse mais a nossa cultura, a nossa história e, claro, além de desfrutar, esse lugar espetacular que é o forte, né. Que maravilha, hein, gente. Justa homenagem. É legal saber que o museu é um espaço importante e significativo pra esse tipo de homenagem, de ação. Cada vez mais a cidade vivendo esses seus espaços culturais, como, por exemplo, os museus. Parabéns à administração do museu pela iniciativa também. A gente se encontra amanhã, às sete da manhã, letrinha subindo. A gente se encontra. Valeu, boa semana. Tchau, 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 tchau.